Olá, vamos falar sobre o futuro do trabalho? O futuro do trabalho é uma área de concentração do futurismo. E o futurismo é o estudo dos possíveis futuros quando a gente observa os sinais que já estão aparecendo no presente. A gente observa esses sinais que podem ser novas tecnologias, novos comportamentos, novas leis, notícias. E aí a gente observa esses sinais. Imagina como é que eles irão se desdobrar no futuro para que a gente possa se preparar para ele. Então, como é que será que a inteligência artificial vai afetar o meu trabalho? Será que os robôs vão tomar o meu emprego? Será que a pandemia vai afetar de uma maneira muito importante a maneira como eu trabalho? Como é que eu posso prestar atenção nesses sinais do dia a dia e me preparar para essas mudanças tão necessárias? A gente pode conversar com mais profundidade numa palestra que pode ser totalmente customizada para os colaboradores da sua empresa para que eles possam protagonizar essas mudanças e para que eles possam prestar atenção nesses sinais e se prepararem. Vamos falar sobre o futuro do seu trabalho?